Você sabe como estudar guitarra com o metrônomo? Hoje eu vou te dar uma dica muito boa sobre como você pode usar o metrônomo para estudar a pentatônica da guitarra de uma forma que você já vai resolver várias coisas ao mesmo tempo. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Salsen, sou professor especialista de guitarra, rock, metal e blues. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre metrônomo e pentatônica. O que dá para fazer combinando essas duas coisas, principalmente para você aí que não tem muita experiência em estudar com o metrônomo, beleza? Antes de mais nada, só para vocês não se confundirem galera, eu estou usando hoje aqui uma guitarra de 7 cordas. Então, o que vai aparecer para vocês aí, a quinta corda na verdade é a minha mizona, certo? Aqui é a mizona, aqui em cima é a minha sisola, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso aqui galera? Vou soltar meu metrônomo aqui, certo? Então esse metrônomo está em 75 e a gente vai começar tocando uma nota por batida. Eu vou usar o primeiro desenho da pentatônica na casa 8. Então o metrônomo está aqui, você tem que tocar em cima dele. Beleza? Beleza? Vou fazer um pedaço. Vou fazer um pedaço. Vou fazer um pedaço. Beleza? E aí feito isso galera, o próximo passo é o que? A gente começar a dividir esse tempo. O pessoal que está tocando em cima do metrônomo, apesar de não ser muito fácil para quem não tem experiência, não é a única coisa que você tem que fazer com o metrônomo. A gente tem que dividir e fazer ritmos diferentes porque nas músicas é isso que acontece. Então o nosso próximo passo é fazer duas notas no tempo. Vai ficar certinho. Só ficar um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Certo? E aí o que você pode pensar também? O palito está alternado. Então para baixo cai no metrônomo, a para cima fica no intervalo. Certo? Isso aqui também galera, vocês podem fazer com outros desenhos. Você pode fazer tipo, ah, desci um desenho, voltei, já troca para o próximo, voltei, já troca para o próximo. Eu estou mostrando todos os exemplos no desenho 1, que é o desenho que praticamente todo mundo já sabe. Então todo mundo consegue usar. Você que tem mais conhecimento, mano, manda ver aí nos outros desenhos, faz o braço inteiro. Enfim, pensa em formas de você incrementar isso para ficar num nível de dificuldade legal para você. Fechou? E aí a última coisa que a gente vai fazer hoje, eu vou recuar o metrônomo aqui nos dez para a gente fazer isso, tá? Senão vai ficar muito rápido, porque é botar quatro notas em cada tempo. Então antes era uma nota cada tempo, agora por último eram duas cada tempo, né? Então cada corda, um tempo agora vão ser duas cordas, né? E aí tem quatro notas porque são um tempo agora para sempre. Um, dois, três, quatro. Certo, então agora vou deixar no meio aqui nos setenta e vou mostrar os três juntos para vocês, ó. Beleza? Fiz duas cordas de cada jeito, duas de cima toquei uma por tempo, duas do meio duas por tempo, duas de baixo quatro por tempo e voltei da mesma forma, tá? Se você treinar isso aqui, galera, isso aqui é a melhor base que você pode ter para acostumar com o metrônomo, acostumar com ritmos e não ficar fazendo só corda solta para entender o ritmo, tá? Você já está aplicando uma mescala, você já está treinando mais de uma coisa ao mesmo tempo, então ó, só alegria. E você aí tem dificuldade na palhetada, eu queria falar um pouquinho para você agora sobre o meu treinamento que tem menos de duas horas e já transformou pessoas aí que tinham dificuldade de tocar as mesmas coisas mais simples e agora já conseguem fazer salto de corda, já conseguem tocar muito mais rápido do que tocavam. E o melhor, né? Leve, limpo e com precisão. O interessante, então, é que nesse treinamento eu condensei, cara, 15 anos de experiência como guitarrista e 10 anos de experiência como professor, resolvendo a dificuldade de todo mundo na parte técnica nesse treinamento. Então, se você quer garantir o seu acesso instantâneo, você clica aqui embaixo no link da descrição e já garanta o seu. E no mais, galera, obrigado aí pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, fechou? Valeu, galera, e até a próxima. E aí